Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Daniel e hoje eu queria dar uma super dica pra vocês como a gente trabalha com a ferramenta de alinhamento, que é uma ferramenta muito importante que você vai usar em todos os seus projetos. Vamos lá? Eu tô aqui dentro do Illustrator com quatro formas poderia ser um quadrado, poderia ser um texto, poderia ser qualquer coisa eu escolhi a coruja, que a gente fez aí no vídeo anterior pra gente poder exemplificar como a gente trabalha com essa ferramenta de alinhamento uma dica pra quem tá começando é ir lá no menu janela e aqui trabalhar com alinhar porque esse painelzinho aqui do alinhamento, ele facilita o entendimento fica mais fácil você entender por aqui do que se eu selecionar aqui com a seta preta os meus objetos lá na parte de cima da bar de propriedades já aparece aqui o alinhamento também só que estão todos juntos. Aqui estão separados então é mais simples de você entender como é que funciona cada um deles vamos lá então eu tenho vários alinhamentos uma dica é sempre bom você prestar atenção aonde tá a linha porque essa linha aqui ela que vai dizer aonde vai ficar alinhado todos os seus objetos se ela tá do lado esquerdo significa que eu vou alinhar a esquerda se tá ao meio, significa que eu quero centralizar se tá à direita eu vou alinhar a direita é só seguir aqui um pouquinho a lógica para aparecer lá em cima na barra de propriedades ou para poder usar aqui o painel alinhar eu tenho que selecionar os meus objetos seleciono os objetos aparece aqui disponível eu poderia por exemplo eu quero alinhar todo mundo à esquerda seleciono aqui todos os meus objetos clico lá para alinhar à esquerda ficou um em cima do outro ou se você acabou fazendo isso aqui selecionei todos eles cliquei no centralizar e cliquei no alinhamento vertical centralizado você pode falar que sumiu os seus objetos mas não sumiu estão todos aqui embaixo então só tomar cuidado aí na hora que você mandar um objeto para cima do outro você vai achar que sumiu mas está só embaixo só você tirar, clicar, segurar e arrastar vou selecionar aqui meus objetos quero alinhar à esquerda como a gente estava fazendo alinhamento horizontal à esquerda alinhei todo mundo à esquerda vou dar espaçamento entre um e outro aqui uma dica para você movimentar o seu objeto sem sair daquele alinhamento que você colocou é segurar a tecla shift se você não segura o shift seu objeto está aqui dançando quando eu seguro o shift ele dá uma travadinha mantendo o mesmo alinhamento então toda vez que você quiser arrastar um objeto e manter no alinhamento anterior segura o shift que vai te ajudar muito selecionei os quatro objetos e além do alinhamento eu tenho a opção de distribuir espaçamento por exemplo eu quero o mesmo espaço aqui entre as corujas seleciono as quatro corujas e vou clicar distribuir espaçamento distribuir espaçamento de forma vertical é só observar o ícone fez a distribuição certinha aqui dos espaçamentos dos meus objetos se eu quiser centralizar vou deixar assim bagunçado seleciono todos eles e aqui eu posso usar o alinhamento vertical centralizado se eu quiser também distribuir o espaçamento entre eles vou clicar distribuição do espaçamento horizontal e está todo mundo aqui alinhado uma outra grande dica aqui a gente estava aí só alinhando os objetos tem como por exemplo tem todos esses objetos aqui desalinhados eu quero alinhar todos os outros a coruja azul eu não quero que ela se movimente só que quando eu clico aqui para alinhar o Illustrator ele pega todos os objetos e cria um alinhamento aí geral e acaba tirando a azul aqui do espaço original dela caso eu queira manter ela aqui na posição original eu seleciono todos os meus objetos com a seta preta não preciso segurar nada não preciso segurar alt, shift, option command, nada só vou clicar dar um cliquezinho a mais no objeto mestre objeto mestre no caso vai ser a cruz azul vou dar um clique nela ela vai ficar com o contorno mais grosso e agora eu poderia mandar alinhar ela não vai sair da posição dela caso fosse pela rosa ou pela roxinha ali em cima só seleciono dou um clique no objeto mestre e agora mando alinhar vou mandar alinhar todo mundo aqui ao meio vou distribuir espaçamento vou agrupar por que eu vou agrupar? porque agora eu vou centralizar a página e se eu simplesmente não agrupo e mando centralizar alinhar a alinhar a objeto chave ou alinhar a prancheta eu quero alinhar a prancheta que é toda essa parte branca aqui que eu estou trabalhando alinhar a prancheta agrupei e aqui eu vou centralizar se não tivesse agrupado na hora que eu mandar centralizar ia ficar um em cima do outro dê ctrl z aqui pra voltar ctrl g pra agrupar e tá aí gente essa é a nossa dica de alinhamento então até mais pessoal tchau 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 tchau